Nosso mundinho aqui que é chocante, com atração musical num pedaço. Vamos curtir Lulu Santos no Show da Susha! Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra A voz sempre louca e o coração na mão Surpresa certa te encontrar A sua onda pega Eu estou aqui E não há lógica que passa Desandar O que? O que o acaso decidi Hum, bom demais! Lulu, um beijo no coração Você sabe que eu te adoro, viu? Ah, eu sou muito Adoro! Bem Muitos amigos E alguns Inimigos